As equipes da UAB Acre de Futebol, nas categorias novos e másteres, que irão representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Futebol da Ordem dos Advogados do Brasil, se prepararam durante quatro meses. O fechamento da preparação da equipe máster aconteceu na noite de ontem no campo do Clube dos 20, local onde foi realizada toda a preparação da equipe. No último treino, os advogados, atletas, homenagearam o atleta Edson Cidório pela passagem do seu aniversário e todos cantaram os parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que agente a você, nossa marca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cada dia a vida da gente nos apresenta uma surpresa e graças a Deus é uma satisfação estar completando mais um ano de vida nesse grupo maravilhoso. E se Deus quiser, a gente viajando agora para representar bem o nome da UAB Acre e, consequentemente, o nosso Estado. Expectativa boa de trazer resultados bons? O nosso time se preparou. A gente está confiante em uma boa campanha, porque já tínhamos a experiência do ano passado e, para esse ano, a gente já conhece alguns adversários. E se Deus quiser, a gente fará uma boa campanha. Esse é o segundo ano que os advogados acrianos participam da competição nacional. Agora, o planejamento foi elaborado durante quatro meses e foi bem distribuído. As comissões buscaram organizar as atividades e conseguiram vários apoios para custear as despesas. Serão dez dias de competição no Rio de Janeiro e, para chegar até o local dos jogos, as equipes têm que se bancar. A coordenação das equipes, por meio do advogado João Augusto, agradece ao governo do Estado pelo apoio destinado às equipes da UAB Acre, pois foi de fundamental importância para que eles pudessem participar do evento. Esse ano nós vamos à segunda participação do Estado do Acre no Campeonato Brasileiro dos Advogados. Nós estamos indo com as duas equipes, livre e master. E a data da partida vai ser amanhã, dia 2 às 14 horas, com a horária de saída. Agora, como foi esse planejamento para angariar recursos também, porque a despesa sempre é por conta de quem vai? Exatamente. Nós tivemos um apoio muito grande da diretoria da UAB, na pessoa do Florindo do Oeste e toda a sua equipe da diretoria. Nós conseguimos patrocínio com a Recol, Sindicol e outras empresas, a Papelaria Globo, a IP e outras empresas. Então, nós fizemos um planejamento com a equipe e a comissão de esporte da UAB. Nós fizemos um planejamento de quatro meses, fizemos duas equipes, tanto para o livre como para o master. O master treinou aqui no Clube dos 20 e o livre no campo do José de Mello. Nós fizemos uma parceria com o Rio Branco, na pessoa do presidente do Natal.